Oi gente, estamos aqui em mais um quadro, hashtag, estamos aqui em mais um quadro de experimenta. Nós vamos experimentar hoje esse caputino aqui, clássico, receita cremosa da marca Três Corações, para ver se é bom para comprar. Mistura para preparo de caputino. Aqui está falando, gente, a sugestão aqui para preparo. Aquecer 100ml de água em uma xícara grande ou caneca de espelho de conteúdo de um sachê, que é 20 gramas, que é esse aqui, e acrescente parte da água quente. Mexa bem para dissolver por completo o pó. Coloca o restante da água e mistura até obter a espuma. Então, vamos lá, gente. Eu estou aqui com o meu medidor, aqui está 100ml de água, estou achando pouco. Eu já fervi aqui na garrafa aqui, tem bastante água fervida. Vou fazer essa mistura aqui com vocês. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó, a embalagem. Vou colocar os 100ml de água fervendo, ó. Quem está achando tão pouco 100ml, está mandando, vou fazer igual está mandando. Aí, mandou colocar aqui toda a quantidade, os 20 gramas aqui dentro, vou colocar. Esse aqui é o clássico, o capetinho clássico. Coloquei a quantidade, agora só a metade. Nossa, mas é muito pouquinho, tá? Então, manda misturar. Nossa, o cheiro é maravilhoso, maravilhoso o cheiro. Manda misturar bastante, depois colocar a outra metade da... É só para experimentar mesmo, né, gente? Porque não dá com a nada. Tem que comprar, é... Nossa, o cheiro é muito bom. Hum, tem cheiro de canela, não sei se esse tem canela, mas tem cheiro de canela. Olha lá, misturei. Agora a outra metade. Como se fosse mais 50ml, mistura, olha. Esse aqui é cremoso, tá, gente? É receita cremosa. Agora é misturar. Misturar, misturar. Até dissolver bastante. Está quente, aí está embaçando a câmera. Gente, mas é muito cheiroso. Tem, é bom demais. Aí, misturei bastante. Está aqui, agora eu vou experimentar e vou falar com vocês. Olha, gente. Está aqui, ó. Mostra que é bem cremoso mesmo. Eu vou experimentar agora. Gente, experimentei, é muito bom mesmo. Dá para ser que esse aqui é o clássico, tem vários outros sabores. Aí eu vou comprar e vou mostrando para vocês. Mas é muito bom mesmo. Não precisa colocar açúcar. Está maravilhoso. E é cremoso maravilhoso. Amei, tá? Então, eu recomendo. Compre. Só que, vocês viram, né? Essa amostrinha é amostrinha mesmo. Só 20ml. Isso aí, espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir e comentar. Se inscrever e compartilhar os vídeos do canal. E eu vou comprar as amostras de outros sabores e mostrar aqui no canal. Muito bom mesmo. O cheiro é maravilhoso. Muito bom. Delícia. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente, vamos fazer um bolo de banana com aveia. Está aqui uma xícara de aveia. Três ovos ali dentro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.